Professores e alunos de quatro universidades particulares daqui de São Paulo vieram até a Assembleia Legislativa participar de uma audiência pública. Eles debateram a demissão em massa de educadores. Esta não é a primeira vez que este grupo se reúne aqui no Palácio 9 de Julho. Se não me engano, já é a terceira ou quarta audiência pública. O deputado também, num determinado momento, convocou e instaurou uma CPI da Educação Superior. Toda a documentação que nós levantamos naquele momento foi enviada ao Ministério da Educação, foi enviada ao Ministério do Trabalho, foi enviada ao Ministério Público. Eles alegam que os professores mais antigos estão sendo substituídos por novos profissionais, contratados com salários mais baixos. Afirmam que com isso a qualidade do ensino é prejudicada e questionam a prática do ensino à distância. Eles estão aplicando o estelionato aos alunos, porque os alunos assinam um contrato para ter um determinado número de aulas por período e no curso todo e eles estão sendo enganados porque esse número de aulas está diminuindo, com a desculpa de que parte do curso será feita à distância. Realmente é a distância, a distância dos livros, a distância do ensino, a distância da escola. O Guilherme representa os estudantes, traz à tona a preocupação de hoje e os reflexos para o futuro. A gente se preocupa, os estudantes escolhem a universidade não só pela marca, mas pela pesquisa, qualidade, extensão que a universidade pode dar e o diploma que ele vai sair de lá. Então não se trata só dos 150 mil estudantes que estão passando por essa questão e nem dos professores, mas por famílias inteiras que colocaram seu salário, seu suor para garantir a formação de um Brasil melhor, de profissionais da área que eles escolheram e que a gente quer garantir a qualidade. O deputado Carlos Janásio do PSOL apontou as providências que serão tomadas. Essas faculdades controladas pelo grupo Laureate, que é uma faculdade dos Estados Unidos, que comprou a FMU em Bimorumbi, por exemplo, ela se preocupa apenas com o lucro. Ela está precarizando o ensino, demitindo em massa professores e precarizando também as condições materiais de ensino. Um verdadeiro absurdo. Por isso que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa pressionando o Poder Público, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o MEC, para que eles tomem providências e saiam em defesa dos alunos e dos professores.